Olá meus amigos, esse vídeo da semana vai trazer os itens da NBR 5410 que tratam do uso dos interruptores. Esse vídeo é parte da série NBR 5410 comentada em vídeos. E mais uma vez eu conto com a sua visualização, com o seu compartilhamento, com o seu like e conto também que você acione o sininho das notificações para receber todas as nossas postagens. Isso é gratuito para você, mas para nós isso é muito importante e mantém a nossa comunicação cada vez melhor. Há diversos vídeos aqui no canal mostrando como e por que os interruptores devem obrigatoriamente seccionar o fio fase. Mesmo assim, muitas pessoas ainda entendem que há controvérsias. Então eu vou mostrar mais uma vez para vocês o que a norma diz a respeito desse assunto. Esses vídeos que você está vendo aqui na sua tela, eles estarão na descrição desse nosso vídeo de hoje, aqui embaixo, e neles vocês verão com muito mais detalhes todas as explicações relacionadas à segurança e aos riscos que certamente irão surgir se a norma foi ignorada. Apesar de todos os riscos de acidente por conta de ligações que estão em desacordo com a norma terem sido mostrados nesses vídeos, ainda há quem questione com o simples argumento de que já fez diferente e funcionou. E até isso, por que funciona mesmo montado errado, também está explicado nesses vídeos que vão ficar aqui na descrição para vocês visualizarem. E a partir de agora nós vamos focar diretamente nos itens da norma que regulamentam o uso correto dos interruptores. Veja que no item 5.6 a norma fala de seccionamento e comando não automático, ou seja, manual. Seja esse seccionamento local ou remoto, à distância. Observe agora esses comentários vários de inscritos do nosso canal que tiveram as suas identidades preservadas por motivos óbvios. O primeiro, como ele mesmo diz, discorda totalmente da norma e dá a sua versão dos fatos. No outro comentário, o nosso inscrito fez uma interpretação equivocada da NBR 5410 e a partir daí ele afirma que um interruptor não é um dispositivo de seccionamento. Meu querido, qualquer equipamento que causa a interrupção da circulação de corrente é sim um dispositivo de seccionamento. Esse dispositivo pode ser um disjuntor, pode ser uma chave faca, podem ser os fusíveis ou até mesmo um interruptor. Veja que no item 6.3.7.2.2 a NBR 5410 fala textualmente de interruptores seccionadores. E esses dispositivos devem seccionar efetivamente todos os condutores condutores vivos como é determinados no item 6.3.7.2.1. Esse que você está vendo aí na sua tela. E o que são os condutores vivos? Os condutores vivos são todos aqueles condutores que estão em um potencial que é diferente de 0V em em relação ao neutro. Isso em outras palavras, quando nós falamos que a diferença de potencial de uma instalação é de 220V, nós estamos querendo dizer que a fase está em um potencial de 220V e o neutro da nossa instalação está em um potencial de 0V. E a partir daí nós concluímos que as fases são condutores vivos. Então, meus amigos, os interruptores, sejam eles monopolares ou bipolares, eles são dispositivos de seccionamento e devem, sim, interromper todos os condutores vivos. Em outro ponto desse mesmo comentário, há a afirmação que é permitido seccionar apenas uma fase. E isso é verdade, mas apenas em comandos. No caso dos circuitos de iluminação e de tomadas por exemplo, isso não é permitido. O nosso amigo esqueceu de ler a sequência do item que mostra uma pequena nota que diz exatamente dessa forma. Excluem-se os circuitos em que a não interrupção de todos os condutores interrupções vivos possa suscitar situações de risco ou de danos para as pessoas, para os componentes e para os equipamentos. E esse é o motivo principal para que os interruptores bipolares sejam usados em instalações bifásicas. Afinal, se o interruptor bipolar não tivesse nenhuma utilidade, por que ele seria fabricado? Veja no finalzinho desse item que a norma diz que esse seccionamento deve ser feito sempre observando-se o disposto no item 5.6.2.2. E como você pode ver aí, esse item determina que os condutores de proteção de qualquer um dos esquemas de aterramento não devem ser seccionados e isso inclui o condutor PEM do esquema TNC. Então, meus amigos, esse vídeo, apesar de ter sido rápido, ele foi bem produtivo, esclareceu bastante coisa. Ainda assim, eu quero agradecer aos nossos inscritos pelos comentários, ambos que foram feitos de forma bem elaborada e muito inteligente. É muito natural que todos nós cometamos equívocos, mas também é saudável quando nós erramos tentando acertar. Então, nós nos veremos no próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí